Sua história Suas lutas e tribulações da vida Acontecem para provar sua fé O teu choro já durou a noite inteira É amanhã e a alegria não chegou Tudo isso até parece brincadeira Para provar o santo servo do Senhor Chorar é preciso quando a gente crer Que no choro se resolve É possível aprender A ter experiência, esperança e paciência Nos momentos de mais dor Chorar é preciso Sempre ao pé da cruz Falando com Jesus Sua dor e aflição Dizendo para Ele o que sentes em tua alma E abrindo o coração Aleluia Obrigada, Deus Por cada lágrima derramada Aos teus pés Sua história se parece com a dos outros Mas Deus sabe que igual ela não é Suas lutas e tribulações da vida Acontecem para provar sua fé O teu choro já durou a noite inteira É amanhã e a alegria não chegou Tudo isso até parece brincadeira Para provar o santo servo do Senhor Chorar é preciso quando a gente crer Que no choro se resolve É possível aprender A ter experiência, esperança e paciência Nos momentos de mais dor Chorar é preciso Chorar é preciso Sempre ao pé da cruz Falando com Jesus Sua dor e aflição Dizendo para Ele o que sentes em tua alma E abrindo o coração E abrindo o coração Chorar é preciso Quando a gente crer Que no choro se resolve É possível aprender A ter experiência, esperança e paciência Nos momentos de mais dor Chorar é preciso Chorar é preciso Dizendo para Ele o que sentes em tua alma E abrindo o coração E abrindo o coração